Boa tarde pessoal, vou fazer aqui um pronunciamento a vocês que já sabem que eu não sou mais o treinador do Palmeiras, nesse tempo em que passei aqui, nessa segunda vez, tentei ao máximo ajudar a equipe, ajudar o clube de todas as formas, sempre me doando ao máximo, e infelizmente mesmo esse máximo ele não foi capaz de fazer o Palmeiras ter êxito na Copa do Brasil, nem na Libertadores, que era o sonho de todos, infelizmente ficou, o futebol é assim, no brasileiro, apesar de a gente estar classificado direto, se acabasse hoje a uma Libertadores, eu acho que o Palmeiras pode muito mais, e tenho certeza que esses jogadores que estão aí, vão classificar direto para Libertadores, não sei em qual posição, quem sabe até o topo ainda é possível, mas se trata de um time e um grupo muito bom, desejo a eles toda sorte e agradeço a eles todo o empenho que eles tiveram comigo, em nenhum jogo a gente pode dizer que o Palmeiras deixou de lutar, ou que teve má vontade, pelo contrário, e eu externo esse agradecimento aos jogadores, externo também o agradecimento ao presidente, ao Alexandre, que confiaram em mim e me trazendo essa segunda vez, apesar dela não ter sido boa como foi o ano passado, eu vim para o Palmeiras nesse ano, mesmo eu abortando o meu projeto que era priorizar algumas outras coisas em minha vida, no afã de poder ajudar o Maurício, ao Palmeiras todo, o torcedor, que eu gosto muito, e não foi possível. Então, quando nós conversamos de ontem para hoje com o presidente, com o Alexandre, a gente entendeu que era o melhor a gente encerrar momentaneamente esse ciclo, né? E aqui eu externo o meu agradecimento a todos, em especial ao torcedor. O meu muito obrigado também pela compreensão e o carinho que a gente teve aqui com vocês todos, repórter, né? Perdoem alguma coisa que possa ter nos fugido um dia ou outro e vida que segue, né? Desejo a todos também uma boa sorte, fique com Deus, a gente se vê aí no futuro. Quem sabe um dia eu possa voltar aqui mesmo para o próprio Palmeiras, fazer um trabalho tão bom quanto foi o ano passado, poder fazer uma montagem de uma equipe, que é o que eu gosto, né? E quem sabe no futuro a gente possa ajudar de volta como ajudamos o ano passado. Boa sorte, Palmeiras, boa sorte a todos e obrigado. Boa sorte, Palmeiras, boa sorte.